Hoje no Minecraft, o rei das trevas está destruindo tudo! E para derrotá-lo, o Pedro ganhou o poder das estrelas! Será que o Pedro vai conseguir derrotá-lo? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Beleza, termina de limpar aqui também, aqui, beleza? Nossa, tá muito empoeirado aqui, aqui, beleza? Acho que tá tudo limpinho. Oi, minhas ovelhinhas! Como tá, Joãozinho? Como tá, Rodolfo? Oi, Rastolfo! Ai, minhas ovelhinhas, ó, vocês têm que produzir bastante lã pra eu poder vender amanhã, entendeu? Pra eu ganhar um pouquinho de dinheiro, porque eu tenho que comprar comida pra vocês e comprar comida pra mim, né? Porque eu tô muito fome também, meu Deus do céu! Tá, mas fiquem aí, eu acho que tenho comida bastante pra vocês aí um dia e eu acho que vai dar tudo certinho, tá? Não, por favor! Não faz isso! Sem mais nenhuma palavra, silêncio perante ao rei das trevas! Me dá o pagamento! Jévia, pode acabar com ele! Jévia, deixa eu acabar com ele! Espera! Mas, meu rei, essa temporada, ela foi muito ruim de vendas, a gente vendeu, eu vendi muito pouco! Por favor, não faz isso! Saber, você conhece as regras do reino! E se você não obedecer, sofrerá punição! Mas, por favor, rei, eu tô tentando fazer tudo que eu posso pra arrecadar dinheiro pra te pagar, mas... Eu não tô conseguindo, a gente não tá conseguindo vender tanto, eu só peço mais um mês pra você, por favor! Tudo bem, caro camponês, tudo bem! Saba com ele, chef! Eu vou te dar até amanhã! Mas, eu preciso de um mês, eu não faço até amanhã! Você acha que eu tenho um mês? Por favor, por favor, senhor! Considere um aviso! Um aviso? Tá olhando aqui, garoto! Ai, caraca, o que é isso? Eu te avisei! Tá olhando aqui, garoto, vai embora! Nada, nada, isso é uma plantação, moço! Ah, bom mesmo! Vá rodando! Ah, desculpa, eu tô rindo, chefe! Minha está indo! Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito, tudo que eu tinha, minha causa... Ele destruiu sua casa! Eles acabaram com tudo, Pedro! Ai, caraca! É porque você não conseguiu pagar o imposto dele? Sim, a gente não conseguiu fazer muitas vendas, a plantação, a safra, ela não tava muito boa! Eu não acredito nisso, era tudo que eu tinha, Pedro! Mas relaxa, você conseguiu vender o que você pode, ele que aumentou muito os impostos, até eu quase não consigo! Sério? Mas, e agora, o que eu vou fazer? Eu não sei, Saulo, mas relaxa, um dia as coisas vão mudar, eu tenho certeza, aquele rei vai perder aquele reino, aquele reino é muito do mal, maligno! Mas, com a minha casa desse jeito, onde é que eu vou morar? Eu vou ter que, eu vou ter que sair da vila! Ai, meu Deus, relaxa! Pode ficar lá em casa, fica lá em casa! Sério? Sim, fica lá, tem um quarto extra, eu acho que você pode ir lá no segundo andar, beleza? A casa é bem grande, então, fica lá por um tempo até a gente construir sua casa de novo! É, mas você sabe que vai ser por muito tempo, né? É, relaxa! A casa tá bem estragada! Relaxa, você esconde lá por um tempo, tenta achar o dinheiro do imposto, pra você não ser banido da vila! Eu vou precisar fazer outra plantação, tá bom! Mas relaxa! É lá no segundo andar? Pode, pode, só subir ali, ó, naquelas escadas ali, e você vai pra minha casa, ok? Ok, muito obrigado, Pedro! Relaxa, as coisas vão mudar, relaxa! Ai, meu Deus, aquele rei é muito do mal! Eu não acredito que ele fez isso com o Saulo! Ai, tadinho, ele ficou sem a casa dele também! Ele explodiu tudo! Tá, eu tenho que... Ai, que droga! Beleza, pera aí! Ai, tá! Ai, cara, sério! Quando que aquele reinado daquele rei vai acabar? Eu não acredito! Ele tá ali por muito, muito tempo! E ele não ganhou o coração de forma justa! Ele ganhou de forma do mal! Ele roubou, eu tenho certeza! Ele é muito, muito maligno! Desde que ele surgiu, coisas ruins vêm acontecendo com a vila! Ele aumentou todos os impostos! A gente tem que pagar muito dinheiro pra ele poder manter a gente seguro, entre aspas, né? Seguro dele! Pra ele não atacar a gente igual fez com o Saulo! Ah, ele ficou sem a casa dele, tadinho! Ah, tá! Tudo bem, mas, Pedro! É só você rezar e torcer pra algo mudar um dia e funcionar e aquele rei sair dali e ver um rei bom, pelo menos! Ah, tá! Tudo bem! Mas enquanto isso não acontece, eu vou vender minha lã e vou tentar me manter de pé! Agora deixa eu voltar pra casa! Ai! Ai, que brilhante! Oi! Uma estrelinha? Ai, meu... Pera, pera! Que que é você? Eu nunca vi isso aí! Ai, meu Deus! Não tem medo de mim! Eu sou do bem! Eu com medo! Você tá triste? Tadinha! Eu tô muito triste! Por que que você tá triste, estrela? Porque tem alguma coisa muito ruim acontecendo e fazendo com que as estrelas sumam! Pera! Você caiu lá do céu ou você é uma estrela diferente? Uma estrela cadente! Ah, uma estrela cadente! Legal! Nossa, por isso que você fica voando pelo céu, que maneiro! Tá, tudo bem! Pera, tem alguma coisa destruindo as estrelas no céu? Sim, meus amiguinhos estão todos sumindo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, eu acho que eu sei o que que é! Você sabe? É, é o rei novo! O novo rei daqui da vila, ele é um rei muito maligno! Ele fica todos os dias soltando raios pro céu pra transformar o céu! Os raios que levam as estrelas embora, eu juro! É ele, é ele! Ele tá destruindo todo o céu pra deixar um ambiente mais escuro e sombrio pra ele! E ele fica fazendo muitas coisas malignas, mas um dia eu vou acabar com ele! Na verdade, alguma coisa vai acabar com ele! Eu tenho certeza! Mas... É que... Eu queria poder fazer uma coisa! Eu sou estrela cadente! A gente pode derrotar ele juntos! Mas como? Eu sou só um camponês! Eu varro o chão e vendo lá! Então você fazer um pedido! Hã? Pedido? Pedir o quê? Sei o que você quiser! Ah! Pra gente derrotar aquele cara? Sim! Juntos! Ah! Entendi! Então tá! Eu não quero ver mais esse trecho! Vai! Sorrisinho! Porque agora a gente vai resolver isso! Ok? Tá bom! Tá! Ai! É... Eu tive uma ideia! Eu não sei se vai ter como, mas eu tive uma ideia! O quê? Ahm... Eu desejo ter o poder das estrelas pra destruir aquele rei! Então que assim seja! Uou! Ai! Caraca! Eu tô me sentindo mais poderoso! Será que o pedido realmente funcionou? Eita! Eita! Olha como eu tô! Eu tô com as roupas brancas e detalhes azuis e dourados! E tem uma estrela no meu peito! Ai! Caraca! Eu realmente virei um guardião das estrelas? Um guerreiro das estrelas? Eu não sei! Eu ganhei o poder das estrelas! É como se eu tivesse realmente o poder da estrela cadente! Uou! Que louco! Nossa! Tá! Será que esse poder vai me ajudar a derrotar o rei? E eu também tenho... O que é isso? É um martelo estelar? Não sei! Que maneiro! Estrela! Obrigado! Ai, caraca! Tá! Tudo bem! Ai! Eu vou lá e vou conversar com aquele rei! Ai! Nossa! Eu consegui até voar! Que maneiro! Que maneiro! Tá! Beleza! Tá, Pedro! Chega lá! Conversa com aquele rei! Ele não vai te ouvir? Tenho quase certeza! Mas... Tenta conversar com ele e convencer ele a ir embora! Se ele não for, a gente ataca! Nossa! É a primeira vez que eu faço isso! Eu nunca lutei com ninguém! Nunca briguei na escola! Nunca fiz nada! Tá! Eu vou entrar por aqui porque eu não quero entrar pela porta da frente, pelo menos, tá? Aqui parece que é uma sala de jantar, eu acho! Beleza! Deixa eu entrar por aqui! Tem algum guarda por aqui? Não! Acho que os guardas estão lá embaixo! Hum! A sala do trono ali na frente! Caraca! Eu tô com um pouco de medo! Mas eu tô poderoso! Então, eu tenho que usar esse poder pra alguma coisa! Pedro, você tem que parecer um pouco ameaçador! Quero que vocês vão embora! Eu tento ali na hora! Tudo bem! Ah, cadê? Ali está ali! Eu ainda vou banir aquele camponês! Olá, rei! Quem ouça entrar no meu castelo? O meu nome é Pedro! E eu sou o guardião das estrelas! Guardeão das estrelas! Sim! E eu vim dar um recado a você, rei! Eu quero te dar um recado! Que tipo de recado? É um recado bem básico! Eu quero que você abandone o seu trono e vá embora! Você quer que eu, o rei das trevas, abandone o meu trono? Sim! Eu sou o guardião das estrelas e estou aqui! Eu tô ouvindo! Eu posso acabar com ele? Deixa eu ter essa provisão! E, baby! Ha, ha! Ha, 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 ha! Ah, esse garoto já faz o meu reino! Você diz que entrou num reino! Você tem tratado todos os povos muito mal! E você aumentou os impostos, aumentou muita coisa! Você é um rei do mal, das trevas! Você está destruindo todo o céu! Eu estou falando só a verdade! Nada mais do que a verdade! Ah, garoto! Se você não seguir as regras, você já sabe! Sofrerá punição! Então você vai ser destruído por mim! O guardião das estrelas! Ha, 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 ha! Guarda! Mostre o quão forte a gente é! Ah, toma! Ah, embereza! Vai pra onde? Ah, embereza! Tá, eu tenho que dar bastante cuidado! Ah, tá! Agora eu vou acabar com vocês! Ah, embereza! Toma! Matelo das estrelas! Ah, e não sei muito bem como que funcionam meus poderes, mas... Eu vou tentar! Ah, ah, ah! Toma! Poder das estrelas! E aí, tá gostando, guardinha? Ai, ai! Você é fraco ainda, garoto! Fraco? Eu não sou fraco! Só essa marreta que eu vou pegar lá pra mim! Não, essa marreta é minha! Eu tenho os poderes das estrelas! Ah, ah! Ai, toma essa! A marreta até que é forte! Não é que eu acabar com você! Ah! Vou pegar essa marreta pra mim! Ah! Você não é nada fraquinho também! É só um guarda normal! Tem que dar bastante cuidado! Ai, ai! Eu sou forte! Eu sou braço direito do chefe! Ai, eu não tô nem aí! Se você é braço direito, braço esquerdo, eu só sei que eu vou acabar com você e com ele de uma vez por todas! Tô aqui! Tá ali pra onde? Ah, fugindo! Não, eu tô fugindo! Só que eu tenho que aprender a usar meus poderes! Ah! Toma essa! Ai, eu não posso... Agora eu te deixastei! Me dá logo esse martelo pra mim! Eu não vou dar martelo! Coisa nenhuma! Ah! Espino! Ai, que doido! É inútil! Chefe! Esse cara é muito perigoso! É melhor você ir embora daqui! Ali eu me falo, chefe! Agora você! Ei! Inútil! Desista! Você terá a última chance, garoto! Última chance? Você poderoso! Seja o meu guarda-costas! E eu não vou ser guarda-costas! E poderá te salvar! Não, você guarda-costas de uma pessoa tão maldosa e do mal como você! Maldosa? Você acha que eu sou do mal? Acho não, eu tenho certeza! Só verá a ira do rei! Toma! Ai, caraca! O Raider é muito mais poderoso que do outro! Ai, beleza! Não pode ser apresentada mesmo! As trevas que estão em mim são muito mais fortes! E a luz que está dentro de mim vai acabar com você! Eu sou o Pedro das Estrelas! Eu possuo o poder das estrelas! Que você vem destruir todos os dias! A escuridão dominará tudo! Não! Você pode até ser o reino das trevas! E as trevas previstirão! Nunca! Nunca! Eu vou acabar com você ser reinado hoje! Você é do mal e perece! Sofreu as consequências por isso! Eu não sou fraco igual aquele guarda! Mas você vai ser derrotado como ele! Beleza! Ele tem um poder de raio igual eu e a defesa dele é muito poderosa! Não vai ser tão fácil como aquele guarda, mas eu vou tentar! E você? Por que você faz isso? O poder das trevas é do mal! É um caminho ruim! Eu já disse! Eu vou dominar todos! Eu sou o rei mais poderoso de todo o mundo! E eu sou o guerreiro das estrelas mais poderoso! Quer saber? Você me deixa tão bravo! Tão bravo! Você faz o mal para todos! Todas as pessoas! E eu vou acabar com você de uma vez por todas! Você é poderoso! Mas as trevas que tremem são mais fortes! Não! Eu sou mais forte! Essa lua! E aí? Você desistiu? Você é forte, garoto! É! E eu tenho mais poder aqui! Se você não desistir, eu acabo com você de uma vez por todas! E você desiste! Desisto! Eu não tenho mais os poderes das trevas! Sumiu! Você não vai correr agora! Pera! O seu poder sumiu? Sim! Eu não tenho mais trevas! Eu acho que eu acabei com ele! Tá! Você vai ficar aí! Ok? Ok! Você tem que erguer um novo rei! Ai! Quem que vai ser o novo rei? Meu Deus! Pensa Pedro! Pensa alguém bom! Alguém gentil! Ah! Tive uma ideia! Tá! Fica aí! Se você sumir, eu vou atrás de você! Beleza? Você não sai daí! Senão, eu acabo com você! Tá bom! Beleza! Deixa eu sair daqui! Deixa eu sair daqui! Eu tenho que procurar um novo rei! Eu tenho que procurar um novo rei! Ai, eu consegui acabar correndo das trevas! Ai, eu não acredito nisso! Não acredito! Funcionou! Deu tudo certo! Beleza! Beleza! Tá! Deixa eu sair voando por aqui! Hã? Oi! Estrelinha! Funcionou, Estrelinha! Eu sei que funcionou! Eu ouvi você falando do novo rei! Sim! Eu vou ser o seu novo rei! Ah! Que tal, seu Saulo? Então, eu pensei... Você tem a mesma mente que eu! Você pensou na mesma coisa que eu! É porque eu sou uma estrela! Eu consigo ouvir tudo do mundo todo! Ah! Entendi! Tá! Estrelinha! Eu posso pedir um favor? Último favor? Pode sim! Fica do lado daquele rei das trevas! E cuida dele! Pra ele não fugir lá! Eu tenho medo dele! Mas tá bom! Ele tem esse poder! Muito obrigada por salvar meus amigos Estrelinhas! Relaxa! Agora eu tenho que ir rápido! E a gente já conversa! Tá? Eu volto ali no rei rapidinho! Tchau, tchau! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá, tudo bem! O Saulo tá lá na minha casa, então eu vou falar com ele! Saulo! Saulo! Tá por aí? Oi! Vem aqui pra fora rápido! É urgente! Tá fora! Tá! O que aconteceu? A minha casinha... Vem cá! Vem comigo! Seguinte! Você tem que me seguir! Tenho que te seguir? Por quê? Aconteceu muita coisa! Reino das trevas destruídas, eu sou um guerreiro das estrelas, eu tenho super poder e você é seu novo rei! Pera, o quê? É! É muita informação, mas... É isso que vai acontecer! É... Tá, ó! Uma estrela cadente caiu do céu e ela me deu poderes de estrela! E eu sou um guerreiro das estrelas agora! E, Meiko, com esses poderes eu destruí o rei das trevas! O rei não é mais o rei, mas... Então... Então eu não vou precisar sair da vila? Não! E eu... Tipo assim, tenho que escolher alguém pra ser o novo rei! Eu escolhi você! Ah, é! Ah, é! Sim! Você escolheu! Sim! Você é uma pessoa gentil, gente boa e você não vai causar o mal! Então, você pode ser o novo rei e cuidar do reino! O que você acha? Mas será que eu vou conseguir cuidar de tudo isso? Você consegue! Nossa, mas que castelo grande! Você é um dos meus maravilhosos, amigo! Então, vamos lá! Rei! É o seguinte! Trouxe aqui quem você vai transformar no próximo rei! Você tem alguma coisa pra falar? Não! Tudo bem! Então, tudo bem! Vai! Eu, rei das trevas, te nomei o novo rei do mundo do Minecraft! Aê, Sala! Vamos ver seu novo rei! Caramba! Eu realmente virei o rei, Pedro! Só uma coisinha agora! Ô, rei das trevas! Me deixa tirar seu bumbum daqui! Vai embora! Ah! 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 Caramba! Ah! O que? Então agora eu posso sentar no trono? Sim! Você é o rei agora, entendeu? Agora, eu tenho que ir lá fora e falar com a Estrelinha e agradecer ela pelos poderes e depois eu volto pra gente conversar, ok? Tá bom! Muito obrigado, Pedro! Tchau, tchau! Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito! As coisas mudaram e vão ficar muito melhores! Eu não acredito nisso! Eu consegui!